Mas aqui, você não vai fazer nada disso. Você vai fazer isso aqui, porque era o que vinha sendo feito. Não. Então não vem. Então bota o caçapa. Bota o caçapa, porque o caçapa chegou com essa missão. Não vou mexer em nada, porque eu estou fazendo aqui a transição. Daqui a pouco eu volto lá para a Bélgica, tranquilão. Ninguém vai me enxergar direitinho. Mas o caçapa fez o que tinha que fazer, porque foi colocado para ele. Você, olha, mandar tampão. Agora, o Laje não veio para isso. E aí você assume um risco. Você corre um risco do cara, por ter uma personalidade, e ele já tem uma carreira consolidada, ele rapidamente queria botar em prática aquilo que ele pensa. Ele não gosta de um Botafogo com três atacantes, com dois homens abertos, em velocidade. Ele prefere um jogo mais centralizado, com uma ocupação maior de meio de campo. Ele acha que um determinado jogador tem características que não se encaixam naquilo que ele pensa. Ele vai fazer as alterações.